Música Nós fizemos o relatório do orçamento e implicou em a gente, recompor o orçamento em 168 bilhões de reais. Só para o Bolsa Família, nós tivemos que alocar 70 bilhões de reais. Para a saúde, 22,7 bilhões de reais. Para a educação, mais de 10 bilhões. Para a infraestrutura, mais de 12 bilhões. Para o Ministério do Desenvolvimento Regional, mais de 18 bilhões, dos quais 9,5 bilhões só para o programa Minha Casa Minha Vida, um programa de habitação popular muito importante para o nosso país. E, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal de tornar inconstitucional as emendas de relator, como elas tinham um valor de 19,4 bilhões de reais, esses recursos, essas emendas deixaram de existir, mas os recursos permaneceram. Então, os líderes do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, decidiram, então, que a metade desses recursos seriam, e foi aprovado por PEC, destinado às emendas individuais dos parlamentares, com toda a transparência que elas existem, e a metade dos recursos seriam, então, de execução normal do Executivo, dos Ministérios do Poder Executivo, em RP2. RP2, para quem não sabe, é uma designação que diz respeito à programação normal dos ministérios. Ou seja, se um parlamentar ou uma pessoa se dirigir ao Ministério da Infraestrutura e procurar um recurso, está em RP2. O Ministério da Saúde está em RP2. Ou seja, é a programação normal dos ministérios. E aí, eu aloquei esses recursos nas diversas áreas, levando em consideração que as áreas prioritárias, e é assim que nós tínhamos votado na resolução, é a área social, saúde, educação e assistência social. Então, esses recursos irão fazer parte da programação normal dos ministérios, e evidentemente que o valor mais elevado vai ficar nessas áreas sociais. Essa PEC aqui, como eu chamei já algumas vezes, e quero repetir aqui, é uma PEC que eu chamo da PEC da Salvação Nacional. Por que eu chamo assim? Porque sem essa PEC, nós não tínhamos como fechar o nosso orçamento. O Brasil chegou a um ponto tal que não tinha recurso para nada. Não tinha recurso para a merenda escolar, não tinha recurso para a farmácia popular, não tinha recurso para a saúde indígena, não tinha recurso para a habitação, não tinha recurso para as rodovias, para a ferrovia, para os portos, aeroportos, não tinha recurso para a cultura, para a ciência, para a tecnologia, e evidentemente que essa PEC veio propiciar, e principalmente, não tinham os recursos para as famílias, 21,6 milhões de famílias brasileiras, as famílias mais vulneráveis, mais carentes, mais pobres do Brasil, continuarem a receber os 600 reais. Porque, como eu gosto de dizer, uma coisa é o Congresso Nacional não votar uma lei aumentando os 200 reais. Outra coisa completamente diferente é o Congresso Nacional votar uma lei retirando os 200 reais das famílias mais pobres do Brasil. Ninguém teria a disposição de fazer uma coisa dessas. Por isso mesmo, é que nós aprovamos a PEC no Congresso Nacional, no Senado Federal, por ampla maioria, foram 64 votos, aprovamos por uma boa maioria na Câmara, e agora nós aprovamos o relatório final, aqui no Congresso Nacional, e eu acho que o Brasil, felizmente, vai ter um orçamento, não o ideal, mas vai ter um orçamento razoável para continuar funcionando no próximo ano. Uma grande vitória do povo brasileiro, do próprio Congresso Nacional, da democracia, e, eu diria, sem medo de errar, do presidente Lula, que muito rapidamente trouxe à cena brasileira a negociação política, que estava obstruída pela condução do presidente ainda em exercício Jair Bolsonaro. O presidente Lula entrou no jogo da política, coordenou as negociações, garantiu a aprovação da PEC, fazer uma saudação ao senador Marcelo Castro, que foi o relator do orçamento, e com o espaço fiscal aberto pela PEC, agora emenda constitucional 126, o orçamento carrega a esperança do povo brasileiro, de além do Bolsa Família, outros recursos para programas sociais que vão melhorar a vida do nosso povo. Agora nós sabemos que a fome que voltou com o governo Bolsonaro terá combate da parte do governo, da sociedade, e vamos tirar o Brasil do mapa da fome. A fome que voltou com o governo Bolsonaro,